Arcoxia e anti-inflamatório. Arcoxia faz parte de um grupo de medicamentos denominados coxibes, usados para diminuir a dor e a inflamação. Arcoxia é um inibidor seletivo da COX-2. Arcoxia marca registrada não é um narcótico. Nosso organismo produz dois tipos de enzimas semelhantes, denominadas COX-1 e COX-2. Uma das funções da COX-1 está relacionada com a proteção do estômago, enquanto a COX-2 participa nos processos inflamatórios e dolorosos de tecidos e das articulações. Arcoxia bloqueia a COX-2, desse modo, reduz a dor e a inflamação. Arcoxia não bloqueia a COX-1, substância envolvida na proteção contra úlceras no estômago. Outros anti-inflamatórios, anti-inflamatórios não esteroides, ANS, bloqueiam tanto a COX-1 como a COX-2. Arcoxia alivia a dor e a inflamação com menos risco de úlceras no estômago, em comparação com os ANS. Informações sobre as doenças. As doenças das articulações, também conhecidas como juntas, são popularmente chamadas de reumatismo e podem se apresentar de várias formas, por exemplo, osteoartrite, artrite reumatoide, gota, etc. Você deve sempre informar ao médico sobre todos os medicamentos que esteja tomando, incluindo os obtidos sem prescrição médica. É importante para seu médico saber se você está tomando. Varfarina, um anticoagulante. Rifampicina, um antibiótico. Diuréticos. Inibidores da ECA e bloqueadores de receptores de angiotensina. Medicamentos usados para o tratamento da pressão alta e da insuficiência cardíaca. Lítio. Usado no tratamento de certos tipos de depressão. Anticoncepcionais orais. Terapia de reposição hormonal. Metotrexato. Um supressor do sistema imunológico. Arcoxia pode ser tomado com baixas doses de ácido acetilsalicílico. Se você utilizar baixas doses de ácido acetilsalicílico para prevenção de ataque cardíaco ou derrame, não pare de tomar esse medicamento sem falar com o seu médico, porque a arcoxia não desempenha o mesmo papel que o ácido acetilsalicílico na prevenção dessas doenças. Tente tomar arcoxia de acordo com a receita do seu médico. No entanto, caso você se esqueça de tomar uma dose, não tome uma dose extra. Apenas retome o tratamento no dia seguinte. Qualquer medicamento pode apresentar efeitos inesperados ou indesejáveis, denominados efeitos adversos, e arcoxia também pode apresentá-los. Se você desenvolver qualquer um dos sinais abaixo, deve parar de tomar arcoxia à marca registrada e falar com seu médico imediatamente. Falta de ar, dores no peito ou inchaço no tornozelo, ou agravamento desses sintomas. Amarelamento da pele e dos olhos, icterícia. Estes são sinais de problemas no fígado. Dor abdominal grave ou persistente, ou se as fezes se tornarem negras. Reações alérgicas que podem incluir problemas de pele, tais como úlceras ou vesículas ou inchaço da face e lábios. Língua ou garganta que podem causar dificuldade para respirar. Os seguintes efeitos adversos podem ocorrer durante o tratamento com arcoxia. Muito comum. Ocorre em pelo menos 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Alveolite, inflamação e dor após extração dentária. Comum. Ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento. Fraqueza e fadiga, tontura, dor de cabeça, doença semelhante à gripe, diarreia, flatulência, náuseas, má digestão, despepsia, dor ou desconforto no estômago. Azia. Alterações nos exames de sangue relacionados ao seu fígado. Inchaço das pernas ou pés devido à retenção de líquidos. Edema. Aumento da pressão arterial. Palpitações e hematomas. Incomum. Ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento. Distensão abdominal do estômago ou intestino, dor no peito, insuficiência cardíaca. Sensação de aperto, pressão ou peso no peito, angina, ataque cardíaco, derrame, derrame transitório, batimento anormal do coração, fibrilação atrial, infecção do trato respiratório superior, altos níveis de potássio no sangue, alterações no sangue ou urina relacionadas aos rins, alterações nos hábitos intestinais, incluindo prisão de ventre, boca seca, aftas, alteração do paladar, gastroenterite, gastrite, úlcera gástrica, enjoo, vômitos, síndrome do intestino irritável, inflamação do esôfago, visão turva, irritação e vermelhidão nos olhos, sangramento nasal, zumbido nos ouvidos, vertigens, aumento ou diminuição do apetite, ganho de peso, câimbras, espasmos, dor muscular, rigidez, incapacidade de dormir, insônia, redução da sensibilidade ou formigamento nas extremidades, ansiedade, depressão, redução da agilidade mental, falta de ar, tosse, inchaço da face, rubor, erupção cutânea ou coceira, infecção do trato urinário, diminuição de plaquetas, diminuição do número de glóbulos vermelhos, diminuição do número de glóbulos brancos, raro, ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento, baixos níveis sanguíneos de sódio, vermelhidão na pele, muito raro, ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento, reações alérgicas que podem ser suficientemente graves para exigir assistência médica imediata, incluindo urticária, inchaço da face e lábios, língua e, ou garganta que podem causar dificuldade para respirar ou engolir, bronco espasmo, chiado ou falta de ar, reações graves na pele, inflamação da parede do estômago ou úlceras que possam se agravar e provocar sangramentos, problemas no fígado, problemas graves nos rins, aumento grave da pressão sanguínea, confusão, ver, sentir ou ouvir coisas que não existem, alucinações, desconhecido, a frequência não pode ser estimada a partir dos dados disponíveis, amarelamento da pele e dos olhos, icterícia, inflamação do pâncreas, batimento cardíaco acelerado, ritmo cardíaco irregular, arritmia, agitação, insuficiência hepática. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.